E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ítalo do canal Ítalo RBD Mania. E, galera, o vídeo que eu trago hoje pra vocês é sobre umas coisas que eu tenho guardado de quando eu era criança, beleza, galera? E eu quero que vocês assistam esse vídeo até o fim, que vocês vão lembrar muito de quando você era criança e vai dar aquela lembrança legal. E comenta aí, pessoal, se você tem alguma dessas coisas ainda guardada aí na sua casa, dessas coisas nostálgicas que fazem a gente lembrar do tempo bom, né, galera? Mas antes disso, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Eu tô ligado que vocês estão assistindo os meus vídeos e não tô esquecendo de clicar em gostei, não tô esquecendo de se inscrever. Galera, se inscreva, ajuda o rapaz aqui, tá começando agora os vídeos, beleza? Vamos dar aquela ajudinha. E, galera, o que eu vou trazer hoje é o que eu pedi nessa caixa aqui, ó. Tem várias novidades nessa caixa aqui, galera. E, tá vendo? Eu quero trazer pra vocês e comentar, falar sobre essas coisas aqui, cada uma coisa que tem sua história, beleza, galera? E vai ter várias coisas que vocês vão gostar. Se inscreva no canal, curta a nossa fanpage, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Obrigado a todos que assistiram. Sempre tem novidades sobre o RBD, tudo que sai sobre o RBD, eu estou soltando aqui. Ah, então, mas o RBD não está no ar. O RBD não faz mais novelas, já acabou faz tempo. É, galera, mas esses integrantes ainda estão por aí, eles estão fazendo seus shows, eles estão atuando, eles seguem o seu caminho. E a gente que é fã, sempre vai estar atrás deles, pra saber o que eles estão fazendo e gostando do trabalho deles, beleza, galera? Obrigado por todos que vão assistir esse vídeo e, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. O que tem nessa caixa aqui. Galera, as coisas estão muito, é, muito já velhas e tudo, porque faz muito tempo, galera. Aconteceu várias coisas, muita coisa foi perdida, mas algumas eu consegui recuperar, beleza, galera? E a primeira, galera, essa revista aqui da HQ, ó, de 1999. Ó, galera, tá vendo? É, vocês estão vendo tudo direitinho. Ó, de 1999, ó, de 1999. Beleza, pessoal? É, ano 1, número 1, junho de 1999, HQ. Galera, que tempo isso aqui, viu? Era 4,50, galera. Já era caro, porque 4,50 naquela época, né? É, já é caro. Vamos lá pro próximo. Galera, aqui tá bem deteriorado, deteriorado. Acho que é assim que eu falo. E, galera, ó, é... Era o pochezinho do Dragon Ball, galera, olha. Pochezinho do Dragon Ball. Beleza? Bem antigo mesmo, pessoal. O templado desse Dragon Ball Z fazer sucesso, pessoal. E outro que eu tenho aqui, galera, que eu, infelizmente, não tinha condição de encher, né? Mas, olha, olha que nostalgia, galera. Olha. Beleza, olha. Figurinhas autocolantes do Rebeldo, galera. Galera, quando eu peguei essa revistinha, tem uma história. Eu já peguei ela já no final do que estavam vendendo, essas figurinhas do Rebeldo. Então, eu não consegui comprar tudo, porque já tava acabando, ninguém tava vendendo mais, galera. Beleza? Ninguém tava vendendo mais essas figurinhas. Mas, eu queria muito, muito ter enchido esse algo. E a minha tristeza é essa, galera. Nunca vou saber se você tem aí um algo desse, se você encher um. Conta aí como é. Essa sensação deve ter sido muito boa mesmo. Aqui tem nada. Aqui ainda tem uma aqui. Aqui já é um negócio que ele bota pro fogo que não tem nada a ver. Floribela com o Rebeldo, mas... É, galera. Muito tempo atrás mesmo, galera. Ó, Hello Kitty. Já peguei no finalzinho. Infelizmente, pessoal. Olha o tempo da Copa, quando o Brasil foi campeão, galera. É... Faz muito tempo mesmo, né, pessoal? E... Aqui é o outro pochuzinho do Dragon Ball. Quero dar uma revista. Só que quem deu pra mim foi minha mãe. Ela foi lá e comprou, beleza, galera? Aqui era o Mutantos, ó. Mutantos, Caminho do Coração. Não sei se vocês assistirem aí na Record. Saiu essa revistinha minha aqui. Não deu pra me encher também, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, ó. Não deu pra me encher todo, ó. Ó. Beleza? Tem várias. Várias figurinhas. Tem umas que não tem quase nada. Galera, eu nunca fui bom de... De cheia de figurinha, até mesmo pela condição financeira, beleza, galera? Esse aqui era quando minha mãe me dava algum dinheiro, alguma coisa, eu ia lá e comprava. Passava lá e comprava a figurinha. Mas se vinha repetida, tinha que estar trocando essas coisas. Beleza? Bom dia aí, pessoal, bastante tempo também atrás, ó. É... Bem legal. E tenho também, galera, todas as figurinhas dele. Infelizmente, eu não tenho. Uma revistinha do Zezinho. Não sei se vocês já tiveram o Zezinho. O Zezinho também. Galera, tem esse aqui do Dragon Ball. Beleza? Esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco, mas... Melhor pra você, porque eu quase completei ela. Então, vou deixar daqui a pouco, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar... Todas elas, bem legal. Esse aqui também, galera, do Dragon Ball, eu também preenchi quase toda. Vou mostrar também pra vocês toda a figurinha inicial. Tuma da Mônica. Bem antigo mesmo, ó. Bem antigo mesmo, eu gostava muito da Tuma da Mônica. Aqui, ó. Tuma da Mônica também. Cascão. Tuma da Mônica, galera. Bem nostálgico também, né? Tuma da Mônica, o Cebolinha. Esse aqui era tal de um... Eu não sei se eu lembrava dele, mas era um tal de Almanac. Outro, esse aqui foi do GT. Vou mostrar daqui a pouco também. Encontro as novidades pra vocês. Galera, eu tenho um mostro aqui, ó. Que é uma história bem... Bastante legal. Tem. RBD organiza show beneficente. E tem esse daqui também. Mia sofre com a traição de Miguel. E Roberta renega o próprio pai. Aí tem aqui a Fê mais bela. E... E galera, isso aqui é porque não tava mais passando aqui na TV local. E só quem podia assistir nesse tempo é quem tava com parabólica pessoal onde eu morava. E não tava podendo assistir RBD aqui. E na casa da minha avó tinha uma revista dessa que ela tinha comprado. E eu peguei, rasguei e trouxe pra casa. Pra ficar sabendo todas as notícias do RBD. Beleza, galera. E mais bastante legal. Eu guardo até hoje. Ó, o Pat Donald. Tem essa coleção bastante legal de robozinho, galera. Que vim do Pat Donald. Só que não tem mais da coleção. Sinto muito. De robozinho. Tem aqui o Zezinho. Mais um pôster do Dragon Ball. Galera, essa revistinha aqui é muito massa da HQ. Muito massa mesmo, galera. Eu vou mostrar aqui a foto final todas as páginas dela. E fala um pouquinho dele também. Ele é muito legal. Muito legal. Mais um Dragon Ball aqui, pessoal. É antigo, isso aqui, ó. Que pensa que é um valorzinho, como era antes. Não é? Mas eu guardo. Muito bom. Tem essa aqui também, hein? Uma nova. É isso que é antigo mesmo, galera. Ó, KLB, galera. Vixe, não tem por exemplo. KLB. Aqui é alguns pôsterzinhos. Muito legal. Beleza? Que era a capa, galera. Eu me comprei essa revista pra mim. Foi R$3,50, pessoal. Mas era muito legal. Hoje mesmo, se eu comprar esse negócio com esse aqui, R$30,40 na lata. Daqui a pouco eu vou mostrar mais coisa pra vocês. E uma coleção também de cardezinhos que eu tenho. O RBD. E também vou mostrar pra vocês uma coleçãozinha de cartões, galera. Cartões que a gente telefonava. Beleza? Até daqui a pouco. E aí, galera. Como eu tinha prometido a vocês, aí, ó. Essa coleção aqui é do Mutantes Caminhos do Coração, galera. E tinha muito mais do que isso, como vocês estão vendo. Mas... Só foram essas que ainda sobraram, galera. Eu gostava dessa novela. Beleza? E, pessoal, aqui, ó. Incone. Incone. Lembra quem lembra? Vocês lembram, pessoal? Olha que legal. Várias figurinhas do RBD, galera. Olha. Muito legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Afonso Henreira, Anaí. Christopher. Muito legal, galera. Muito legal. Nostalgia. Fala aí, galera. O que vocês gostam. O que vocês estão gostando de ver a coleção. Essa coleção. Bem antiga que eu tenho. Muito velhinha, mas... É de coração, beleza, pessoal? É de coração mesmo. Bem legal aqui. Muito legal, né, galera? Galera, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é aqui, ó. Minha coleção de cartões que eu colecionava também naquela época, galera. Eu não tenho mais cartões, mas eu tenho ainda esses, pessoal. Vou passar aqui pro perto pra vocês verem com os cartões. Era muito bonito, pessoal. Os cartões que eles vendiam. Cartões do dia das mães. Signo. Ó, tinha até esse aqui, galera. Que era bem novinho. Deixa eu abrir do lado errado. Olha. As igrejas. E coleciona, pessoal. Acho que vai ter gente que vai assistir aí e vai dizer, Eu coleciono. Eu quero comprar. Infelizmente, eu não vendo, galera. Porque... É uma recordação muito boa, pessoal. Olha lá. DDD é o 31. Muito legal, né, pessoal? Olha lá. Muito legal, né, pessoal? Olha lá. Isso aqui, galera. Tá virado, mas porque é um só, beleza? Mas é esse da frente aqui. Aqui, pessoal. É os álbuns. Então, vamos... Pro data, beleza? O primeiro, galera. Primeiro álbum. Este aqui. Engana, eu já começava aqui com... No começo, com o céu. São Gohan. Piccolo. Olha que legal, galera. Esse álbum aqui, ó. Gohan dando o Kamehameha. No plano de fundo, né? E... Muito legal, pessoal. Olha. Pessoal, eu consegui fazer essa coleção aqui porque a galera gostava demais de dar bombom na escola. E a gente fazia muitas trocas de figurinhas na escola. É... Não consegui mais por causa disso. Beleza, galera? Porque sempre vinha muitas figurinhas repetidas. Principalmente se você comprasse num lugar só. Era bom você comprar em lugares diferentes que eles... Cada lugar diferente vendia mais variedade diferente. Se comprasse num lugar só sempre viria muitas figurinhas repetidas. Galera, só ficou faltando essa daqui, ó. Trunk super saíadinho. Até hoje eu não sei como é essa figurinha. Nunca achei. Nunca consegui esta figura. E depois, galera, vem essa daqui. É o segundo álbum que comecei a colecionar como saiu. Ficou faltando aqui duas do céu. Dragon Ball é Dragon Ball, né, galera? Muita gente gosta. Saiu agora aí um tempo o Dragon Ball Super. Eu acho que foi o ano passado. Foi esse ano ainda. Já estava acabando o Dragon Ball Super. E vai ter o próximo Dragon Ball Super no próximo ano, né? Olha aí, galera. Não vi figurinha, não vi adesivo de Dragon Ball Super por aí, pessoal. Não vi. Não achei. Eu não sei. Eu acho que esse tempo muito bom. Isso aqui, galera, eram as estautas que você ganhava. Ganhava não, mas tinha que comprar. Você ganhava nada de graça. Tinha que comprar, mas era muito bom. Ela está na empresa Paraty. Eu nem sei se existe mais essa empresa aqui. E muito legal, galera. E por último, galera, foi esse aqui. O Dragon Ball GT. Muita gente não gosta do GT. Eu gostei bastante. E as figurinhas de GT, galera, é bem metalizada, galera. Era uma figurinha metalizada. É muito legal. Brilha demais. Olha aí, ó. Tem muita gente que gosta de Dragon Ball, galera, e não tem isso aí, beleza? Não tem um álbum como esse aqui e vai querer pagar caro no álbum desse aqui do Dragon Ball. Porque eles são apaixonados por Dragon Ball. Eles são loucos. Loucos, loucos, loucos. pra ter uma coisa dessa aqui guardada em casa. A pessoa tá muito lindo mesmo. O do Dragon Ball GT. Beleza, galera? Olha que da hora. Osaru, baby. Osaru, baby. Doutor Jero. Android Super Android 17. A nostalgia é muito grande pra quem teve nessa época de infância. Beleza, galera? Aumenta aí o público masculino que vai se identificar bastante. Esse aqui, galera, eu nem sei se foi a Paraty. Foi a Paraty também que fez. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ative os sininhos pra receber sempre conteúdo novo. Se inscreva no canal. Curta aí minha fanpage, galera, por favor. Vamos ajudar esse canal a crescer. E, galera, a novidade é que eu tenho o seguinte. Se esse vídeo chegar a mil visualizações, galera, eu vou postar a coleção minha de brinquedos do tempo que eu era criança. Eu tenho muito brinquedo do tempo que eu era criança. Vocês vão amar. Então, compartilha com seu amigo. Mostra pra ele e tal. E compartilha nas redes sociais, galera. Galera, que o pessoal vai gostar bastante de relembrar esse tempo bom. E aí, se tiver mil visualizações nesse vídeo, galera, eu vou postar a coleção de brinquedos antigos que eu tenho, galera. Muitos brinquedos antigos tem brinquedos novos também. Beleza? Obrigado a todos que assistiram. Inscreva-se, ative o sininho pra não perder vídeos novos. E valeu, galera. Tchau, tchau.